E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criatório Pestando e hoje eu tô num ambiente neutro, não estou no Criatório de fato, mas eu tô com uma novidade legal pra contar pra vocês, que é uma maneira nova que eu utilizo pra fazer a sexagem das aves, tá? Pra quem cria sedosos vai ser um grande achado polonesa, as bramas, que são aves difíceis de sexar quando jovem, e agora a gente tem uma técnica que não é 100% garantida, mas pra mim deu sempre 100%, mas eu não vou falar que é porque realmente não tem nenhum estudo comprovando isso, mas pra mim deu super certo. Primeiro, como que eu descobri isso, né? Na verdade me passaram essa técnica quando eu fui comprar algumas codornas, né? Então eu cheguei lá na propriedade do rapaz que me vendeu as codornas, em Piracicaba, ele me deu esse material que eu vou explicar aqui qual que é, falou, bom, funciona desse jeito, peguem os machos, peguem as fêmeas. Eram todos pequenininhos, né? Não eram adultos, aí eu fiquei meio assim, né? E ele deu na minha mão e eu que fiz tudo e ele falou, é justamente pra você não achar que eu tô manipulando ou querendo te passar só macho. E aí o que eu fiz? Eu tava com duas galhinhas, aquelas baterias, né? Então eu coloquei, eu fui pegando ali, coloquei um macho em cada uma, depois eu peguei as fêmeas e fui colocando e falei, vou deixar elas crescerem aqui dentro, direto na bateria, pra elas não se misturarem. Depois eu ver se eu realmente selecionei um macho e duas fêmeas. Dito e feito, deu super certo e a partir de então eu comecei a usar. Porém, eu não divulguei antes porque eu sabia que eu queria ter um receio das pessoas e eu sei que ainda vai ter por se tratar de uma técnica diferente, tá? Então, não quero contaminar também a expectativa de vocês. Então vamos pro vídeo que eu vou explicar pra vocês como que é feito. O material que nós vamos utilizar é um pêndulo, tá? Eu tenho aqui na minha mão uma linha, não sei se dá pra vocês verem. Tá? Um nylon, que eu fiz um argolinho aqui, né? E na ponta desse nylon a gente tem o que? Um material metálico. Esse material ele pode ser o que? Uma chumbada de pesca, pode ser uma porquinha, pode ser um parafuso, um preguinho, qualquer coisa, tá? Eu gosto de usar ou a porquinha ou a chumbada de pesca, tá? Não precisa ser muito longo, deixa eu ver se consigo pegar inteiro. É, não consigo pegar inteiro, mas essa altura aqui já tá legal, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Ah, Vinícius, não tem um chumbado, não tem um nylon, o que eu faço? Eu quero muito fazer. Procure qualquer material metálico e use em qualquer linha, tá? Pode ser fio de rental, pode ser linha de costura, tem que ser uma linha maleável, não pode ser nenhuma linha firme, tá? E o material precisa ser metálico. Não vai pegar também uma chumbada desse tamanho, super pequenininha, uma chumbadinha, uma porquinha, um preguinho, tá? Se for usar um prego, no caso que ele é compridinho, sempre amarrar na ponta, tá? Sempre tenta deixar ele assim, ó, bem equilibrado. Só, existe alguma explicação científica pra isso? Até existe, né? Esse pêndulo, não esse específico, mas o pêndulo é utilizado na radiestesia, né? Que é uma técnica de terapia, não vou entrar no assunto porque não é minha área, né? Mas, a base de energia, né? Quem não acredita em energia, não acredita na vida. A gente tá falando de energia, a gente tá falando de vida. Então, os animais, eles também têm ali as suas energias, né? E a energia masculina é diferente da energia feminina. Então, nós vamos utilizar desse pêndulo perto da coaca do animal. E a gente vai perceber que o pêndulo vai reagir diferente quando é um macho e quando é uma fêmea, tá? Eu vou gravar o vídeo de longe pra vocês verem que minha mão não vai ficar se mexendo. E eu acho que não vai dar pra enquadrar a minha cabeça toda, tá? Mas eu vou dar um zoom pra vocês verem só o pêndulo, só a minha mão e o animal, né? E a ave pra vocês não acharem que eu tô mexendo. Eu vou até diminuir um pouquinho a cordinha, porque normalmente as pessoas acham que tem uma manipulação em cima disso. Pensem que eu não ganho nada mentindo, né? Não vou ganhar nada mentindo. Então, não tenho porquê eu falar que funciona e eu ficar chacoalhando. E claro, vocês podem fazer isso também na casa de vocês, vocês vão perceber que dá certo. Então, eu vou diminuir aqui, pegar as aves e vamos pra lá que eu vou te mostrar como que faz. Tô aqui com dois piruzinhos, tá? O piruzinho lavanda e o piruzinho bronze, tá? Eu já fiz o teste. Esse daqui é um macho e essa é uma fêmea. E eu vou mostrar pra vocês como que dá pra gente identificar a partir do pêndulo, tá? Bom, então eu tô aqui com o meu pêndulo, tá? Vou mostrar pra vocês que ele tá bem paradinho aqui. Esse movimento que ele tá fazendo aqui é porque eu tô me mexendo, ó. Percebe que eu chacoalhando aqui ele tá mexendo assim pra baixo. O movimento que ele vai fazer é ou esse daqui, que é o de giro, que eu tô induzindo o movimento agora, tá? Se ele fizer o giro é uma fêmea. E se ele fizer assim, que eu também tô induzindo, é o macho, tá? Então vocês vão perceber que o quê? Quando eu aproximar a ave daqui, minha mão não vai se mexer. E aí a partir dali ele vai, a base metálica vai acabar se movendo, tá? Então, nós temos aqui o piruzinho. Eu vou pegar ele de costa pra gente usar a coácora dele pra cima, tá? Então a gente tem a coácora do animal aqui pra cima. A gente aproxima e levanta. Bom, deu pra vocês verem? Eu vou parar o pêndulo novamente. E vou aproximar a ave. Gente, é lindo de ver isso aqui porque ele começa a fazer o movimento e você percebe que ele tem um movimento de contração antes, sabe? De tentar entender qual que é a vibração, a frequência, não sei como que eu posso chamar. Mas é muito legal. Então aqui a gente tá vendo o quê? Que é o movimento circular, tá? Ô meu filho, deixar você de ponta cabeça não dá, né? Tadinho. E agora aqui vamos pegar o machinho. Então circular fêmea e quando ele faz o movimento pra frente e pra trás, macho, tá? Vou mostrar aqui com esse piruzinho que eu também já fiz o teste. Então, coácora pra cima, encosta, levanta, agora percebe que o movimento é diferente? É um movimento de vai e vem, ó, e balança pra lá e pra cá. Legal, olha isso. Percebam a diferença desse movimento pro passado, tá? O outro movimento, ele fazia um círculo bem pequeno. Esse já tá chacoalhando de um lado pro outro. Fazer novamente, rendo parado. Legal? É lindo, gente, maravilhoso. Agora eu vou fazer com outras aves pra vocês verem que também dá certo. Fiz com os piruzos, agora eu vou fazer com uma sedosa. Só tô aqui com uma sedosa, tá? Que é uma raça muito difícil de sexar. E dá super certo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como que é feito. Mesmo esqueminha. A gente vai deixar ela com a coácora pra cima. Tá? Encostou. Olha que circulão que fez, que legal. Fêmea. Olha o circulão que fez, que show. De novo. De novo. Gente, vocês viram, né? Eu tirei o pêndulo e ele parou na hora. Se eu tivesse induzindo, como eu tô induzindo agora, e eu parasse, olha o tempo que ele demora. Tá? Então aqui a gente percebe o que ele tá sendo conduzido, né? Pela energia do animal. Então, ó. Paradinho. Olha que legal. Ele começa do nada. Isso é muito bacana. Olha. Círculo. 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 Círculo tá aumentando. Show de bola. Olha. Olha isso. Não tem como falar que eu tô induzindo, fazendo, porque eu coloco o animal. Ele gira. Fêmea. Eu tiro. Ele para. Vamos lá. Tô aqui mentindo pra vocês, ó. Ó, gente. É fêmea. Agora eu vou parar. Hum. E aí? Para aí, gente. Então, percebam que realmente não tem truque nisso, né? Pêndulo parado. Movimento circular. Tirei o animal. Show, né? Bom. Então, a gente fez com os perus. Fizemos com a sedosa. Normalmente, eu faço isso com animais mais velhos. Não, mais velhos assim. Nessa idade, né? Eu não faço com um pintinho muito pequeno. Agora eu vou pegar uma angola e um pintinho de morveque. Bem pequenininho, pra ver se dá certo. Confesso que eu nunca fiz nos menorzinhos. Mas, vamos fazer um teste já pra ver também. Tô aqui com a minha angolinha lavanda, gente. Essa cor. Deixa eu mostrar pra mais de perto. Angola lavanda. Olha que cor mais linda. Olha isso. Que espetacular. Tô com um lotinho bom de angola lavanda. Em breve, então, a gente vai ter ovos, pintinhos pra venda de angola lavanda. Branca e pampa lavanda. Tá? Vamos lá. Então, mesmo esquema. Ela soa um pouco mais a risca. Vamos pegar o pêndulo. Aqui. Féneo, tá vendo? Eu vou fazer um pouquinho mais perto da câmera pra vocês verem o movimento. Deixa eu ver aqui se eu consigo enquadrar. Aqui. Vamos lá. Legal? Então, angolinha fêmea. Agora, tem aqui um pintinho de vorvé. Tá? Que ele é um pouquinho mais novinho. Vamos ver também como que dá o resultado. Esse aqui. Coloca pra cima. Então, movimentos circulares. Fêmea. Movimento, vamos chamar de retilíneos, né? Frente e trás. Marcho. Tá bom? Então, deixa eu só devolver a angola lá que ela tá gritando bastante. Eu trouxe de novo aqui o piru marcho pra fazer mais próximo da câmera pra vocês verem como que é o movimento do marcho. Tá? Então, tá aqui. Então, tá aqui. Encostei. Levantei. Percebe que ele vai pra frente e vai pra trás. Correto? E a fêmea faz o circo. E a fêmea faz o círculo. Show né gente, bacana demais É isso Não pulo o vídeo ainda Esperem essa última explicação que eu acho que é muito importante Vocês percebem então que não tem Nenhuma manipulação de quem tá fazendo Inclusive vocês vão fazer agora Tenho certeza que vocês vão fazer E vai testar Ver que dá certo É 100% de certeza? Pra mim sempre foi, pelo menos com as codornas Deu super certo, com as perdi chocar Que eu fiz, com os pintinhos que eu faço Sempre dá super certo Mas eu não vou falar que é 100% Porque pode ser que dê alguma coisa ou outra Ou na pessoa que tá fazendo Sei lá, não vou dizer que é 100% Mas pra mim sempre funcionou Então eu acho que é um vídeo Que vai ajudar muito os criadores Ajuda esse vídeo a chegar no máximo de pessoas possíveis Por quê? Isso vai ajudar muito a gente Quero comprar um casalzinho Mas não tem como sexar Agora tem, manda esse vídeo pra pessoa E fala, olha É assim que dá pra você separar um casalzinho pra mim Tá? Vamos fazer esse vídeo chegar no máximo de pessoas possíveis Que isso vai ajudar muito Quem vende, quem compra Tá legal? Então, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo Não se esqueçam de se inscrever, de curtir Deixe um comentário se deu certo ou se não deu Se você ficou com alguma dúvida Evitem comentários do tipo Ah, ele tá mentindo Ah, ele tá... Isso aí não é coisa de Deus A gente não tá falando de Deus A gente não tá falando de mentira A gente tá falando de energia E quando a gente fala de energia A gente fala de vida, tá? Quem não acredita em energia Não acredita em vida Nós somos energia Não tem dia que a gente tá bem Outro dia a gente tá mal Tem pessoas que a gente chega A gente sente uma energia pesada A gente começa a abrir a boca A gente é feito de energia Os animais também Correto? Então, ali a gente só tá vendo Qual que é a energia do animal Pra macho, fêmea, enfim Não tenho também uma explicação científica pra isso Mas assim que eu tiver Já tô conversando com algumas pessoas Eu faço um outro vídeo Um parte 2 Explicando uma parte mais teórica Desse experimento Tá legal? Então eu espero que vocês tenham gostado E até uma próxima Não esqueça de compartilhar com todo mundo Que esse vídeo vai salvar muita gente Valeu!